Bom dia, é com boas notícias que hoje o Diário abre, isto porque Madeira está em Macau, representada no Congresso Nacional das Instituições de Viagens e Turismo e ontem a Madeira apresentou através da associação de promoção uma nova brochura em Mandarim com a imagem de Ronaldo. Ronaldo, que dá conselhos aos visitantes que vêm ao arquipélago para que saibam onde é que podem ir. Restaurantes, chifres a visitar, tudo isto através das próprias experiências de Cristiano Ronaldo. Por outro lado, também hoje no Diário há um assunto que deverá interessar-te a todos nós. Isto porque o João Manuel Coelho foi e será definitivamente condenado a passar os fins de semana na cadeia. É um crime por difamação, isto depois de ter acusado a Garcia Pereira de uma série de situações que não vêm agora ao caso, mas que configuram, segundo o tribunal, um crime de difamação. Ora, Coelho, que é conhecido por fazer uma série de declarações, por vezes criticadas, obviamente, passará agora os seus dias, fim de semana, na cadeia. Não se esqueça, hoje começa a Essência do Vinho, um evento que é organizado pela revista Essência do Vinho e pelo Diário de Notícias. Já sabe, pode acompanhar tudo aqui no Diário e na TSF e no seu site.